Para todos nós, do Grupo Danças e Cantares, os Amigos Rubinho, uma salva de palmas para eles. O Grupo Danças e Cantares O Grupo Danças 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 Hoje, a chula é uma das mais conhecidas modas de baixo e ao domingo. Da freguesia de Ponta Barca, São Martinho Castro, vos trazemos a chula ficada. A chula é uma das mais conhecidas. 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 São alunos, são todas as pés meninas, que agora são alunos, são todas. São alunos, são todas as pés meninas, que agora são alunos, são todas as pés meninas, que agora são alunos. São alunos, são todas as pés meninas, que agora são alunos, são todas as pés meninas, que agora são alunos. São alunos, são todas as pés meninas, que agora são alunos. São alunos, são todas as pés meninas. São alunos, são todas as pés meninas, que agora são alunos. 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 voz do Vira da Ribeira-Lima. 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 Não vou nunca estar lá, não vou nunca estar lá Amém. 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 Amém.